Fala galera, beleza? Alberto aqui de novo, mais um episódio de GTA TRIOLOGY e Definitive Edition de San Andreas. Bora aí continuar de onde a gente parou. Vou fazer uma missão aqui do Switch. Leroy Lopes. Leroy Lopes. Leroy Lopes either, you racist fuck. That ain't how moms raised us. I ain't racist. I just know how they feel about you. And look at you. You dress like a hooker. Oh, and I guess you two would know what a hooker look like, huh? You said like it's a bad thing. Shut up, Carl. I'm just trying to protect you. For what? So I can date one of your mindless friends? I don't think so. Don't say a word, Carl. Just follow your sister before you see another dead sibling. Then you know exactly what my problem is. She's meeting them at some cello car club. Go to the garage in Willow Field. Willow Field? Willow Field? I'm going to go on a table now. I'm out of here, Carl. I'm out of here. We're going to go on a table. Oslo Riders E recola o Riders na garagem de modificação Oslo Riders 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 Vamos lá, rapidão. Ok. Ei, CJ! Você conseguiu! O que é o Benes? Ei, Carl! Ei, garoto! Você é certeza de que você quer riscar isso, garoto? Sim, eu tenho certeza! Quanto é que eles estão falando? Os artes, você é um pincel no pão. Coça a força! E aí você! Quando você entra na corrida, o primeiro passo da posta ganha! Conchota sem chota! Ok, claro, estou lá! Ei, veja, CJ! Esses garotos... não gostam de perder, hein? Sim, eu também! Me segue para a corrida, cara! Me segue para a corrida, cara! Ok... E aí? E aí? Ei! Estou atrás, hein, filho? Não está longe agora, hein? Vamos, Carl! Segue-nos! Mas eu estou seguindo! Você está quase lá, Carl! Estou fazendo uma corrida limpa! Não é que você quer em GTA, né? Já passei todo mundo! Vamos... Não, não, não! Deixa-me! E aí, ela está até a capa. Não senti o desafio! Заço, céu! E aí? Vem... Maixão! Tchau, tchau. Eu acho que não é possível! Faz meu zoom? Nossa! Cara, como é que arruma o carro do jogo? Eu esqueci! Não sei se tem uma loja de tinta aqui... É não, a Pain Spray... Ah, beleza! Não troca a cor e arruma o carro, beleza! Vamo guardar esse carro... E a gente parte pra próxima missão... Deixa eu procurar aqui, tá aqui, né? Minha casa é pra cá! Tem que marcar porque eu não lembro mais o mapa... Muito tempo que eu não jogo esse jogo... Já esqueci! O jogo aqui você não precisa encostar mesmo... Tem poste em um carro... Você passa muito perto... O carro esbarra nos outros veículos muito fácil... Chega a ser esquisito isso... Isso é uma coisa que já tinha já no GTA... A varia de um... ... Pessoal, já tá dando tempo aí, vou finalizar esse vídeo por aqui, depois a gente continua com mais um episódio. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e valeu tudo de boa aí.